O senhor não quer parar, o senhor não tá... Eu vou parar, eu vou parar, mas eu paro ali na frente antes O senhor não tá fazendo o caminho do Wade Saída? Ô moça, tá me deixando nervosa UUH! Meu Deus do céu Eu quebrei a minha moto... Mano, eu quebrei tudo, meu Deus, eu quebrei tudo Hey, bro! Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal E o vídeo de hoje, rapaziada, é fingindo ser Uber mais uma vez A primeira vez eu fingi ser Uber pra Maria E ela caiu muito, muito mesmo Ela ficou literalmente com muito medo Por que eu ia ter que parar? Ela tá com problema E eu resolvi fazer esse vídeo de novo, só que eu fiz com a Carol E eu não fiz tentando sequestrar ela Eu fiz dando em cima da Carol Alguma amiga sua? Não, eu tô indo pra casa do meu namorado Você namora? Namora Putz, que pena, hein, meu E hoje eu resolvi fazer com a minha mãe Com a Nilza Quem me acompanha no Instagram sabe que a minha mãe Ela é totalmente doidinha da cabeça E eu não sei qual vai ser a reação dela Eu vou deixar uns stories da minha mãe aí só pra vocês entenderem o nível que ela é doidinha Ela é doida Ela apareceu do nada assim com a gente Gente, que da hora João, você não apanha o da Maria, você não apanha o da Carol, mas da Nilza você apanha Não, eu acho que eu vou apanhar dentro do carro Eu acho que eu vou apanhar dentro do carro Eu vou ter que inventar alguma desculpa E aí eu vou falar que eu vou pedir o Uber pra ela E quem vai chegar como Uber Espero que dê certo, bro Vamos lá falar com a minha mãe Gente, você nem esconde isso Bem de boa com a câmera Escondido Tá faltando coisa, entendeu? Tá bom Mãe Mãe Pode entrar? Deixa eu te falar um negócio É... Tá faltando leite Tá faltando um monte de coisa Não fica aí no mercado não Porque se eu for, vou comprar tudo errado Não, deixa que eu vou Estava me programando mesmo pra ir Só que tem uma coisa Acho que não é legal sair de carro não O alarme não tava dando probleminha Tava Então, tipo, eu fui no shopping agora há pouco E eu não consegui trancar o carro Tinha que deixar o carro aberto Só que tava no shopping Nossa, o pior que achava reserva, tá assim também Tá, as duas chaves do problema Na hora que você for, tô com um desconto no Uber, tá? Ah, então tá Eu peço pra você Mas me chama Pode ser Me fala, só me fala que eu peço Uber Tá bom Tá? É melhor porque eu tô com medo de ir pro carro Deixar no estacionamento que tá aberto Sabe? Que é perigoso Que que foi, irmão? Rapaziada, vem cá, Carlinhos Demos muita sorte Porque realmente a chave da Porsche tá com problema Só que aí a reserva tá boa E eu falei que as duas estão com problema, entendeu? Então agora a gente só espera Na hora que ela falar pra pedir o Uber Eu peço o Uber Você vai avisar ela, tá? Porque eu já vou botar dentro do carro Não vai ter o que fazer Carlinhos Minha mãe acabou de descer Tô com barulho Eu vou trocar de câmera, tá? Porque essa é muito grande Troquei E eu faço o que agora? Vem comigo, fica de boa Para de gravar daí Mãe, deixa eu te falar Demora um pouco Eu posso pedir já? Hum? Posso pedir Uber? Pode Porque demora um pouco pra chegar por causa da promoção Mas demora quanto tempo? Ah, eu te falo, uns 10 minutos Não, espera Você tá pagando? Não sei por quê Tipo assim, como eu não tô pagando Enquanto da promoção Aí tipo, tem que esperar Mas vale mais a pena, né? Claro A gente não paga nada Só, vou pedir Carlinhos Vem cá Oi Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Mano, não vai dar pra eu ir pra um Uber Ao mesmo tempo falar com ela, entendeu? Então você chega nele e fala Meu, o Uber chegou O Uber chegou E eu já vou tapar daí na frente Eu acho que é melhor Eu vou gravando com essa então É, pode ser Eu vou tentar parar a câmera lá dentro agora Quer ajuda lá? Eu não peguei a chave do carro Pega lá, senão ela vai desconfiar Tá ali na caixinha Sabe a caixinha onde fica a chave? Pega e traz rápido Cuidado, cuidado Eu já vou indo pro carro A gente que tá aqui na frente Galera, é o seguinte Tô aqui na frente de casa já Tô de máscara Eu não peguei o boné Acabei esquecendo Mas não vai dar tempo de eu entrar Pegar o boné Vou ficar de touca mesmo E eu tive que posicionar a câmera em outro lugar, mano Eu não sei se vai dar certo Ai, meu Deus Tô nervoso, tô nervoso, tô nervoso Tô nervoso demais Ô, Nilson O Uber chegou Nossa, até que enfim Demorou? Tá bacana Cuidado, viu? Traz uma pipoca daquela pra mim Pega pra mim Pega pra mim Depois eu te faço piques Que sabor você quer? Manteiga Tá Cuidado Demorado, tá? Hã? Demorado Bastante? Vou levar bem Quero chocolate Chocolates Chocolates? De novo? Tchau, Nilson Papi Vai Papi não vai não Olha o Papi aí O João que pediu? O de João? Isso Tô chegando Quer que eu siga o Waze aqui Ou a senhora fala o caminho? Não Melhor o Waze Pode ser o Waze mesmo? Tá pronto Calor hoje, né? Nossa, cara O tempo de São Paulo é meio duro, né? Faz calor, faz frio É Não tô pra entender A senhora mora aqui mesmo? Ó lá, né? Pode fechar a janela aí Deixa só essa aqui, tá? Que eu não posso fechar a outra por conta da pandemia Demorou hoje, né? É Tá difícil, né? É, tem pouco motorista hoje em dia Tá parando um pouco a uma Mas tá demorando um pouco mais mesmo Mas era reto ali, ó Oi? O caminho é reto No mercado, não é? Que tá indo aqui? É no mercado Não sei Não sei, peraí Eu vou ver aqui no céu Não tá indo pelo Waze, não? Não, senhor É pra ir reto lá na avenida Certeza? Absoluta Eu passo o caminho toda hora Toda vez Moço, eu acho que não, hein, meu? Moço Eu tenho certeza no que eu tô falando Eu passo sempre o caminho por lá O que eu só tenho pra cá? Tá tipo Parece que tá voltando Não, não Tô voltando Tô descendo Tô seguindo o caminho aqui, senhora Ô moço, quer que eu só vou fazer o caminho? O senhor ainda perguntou Quer que eu vá pelo Waze? Eu falei que sim Não é pra entrar esquerda Agora você tá fazendo outro caminho por quê? Não é pra entrar esquerda aqui, ó? Não, senhor É moço Não, senhor É pra ver, ô moço Você pode parar que eu quero descer Peraí, moço Ixi, aqui é a rua sem saída Ô moço, você tá me deixando nervosa Não, não, é aqui, ó É aqui, aqui, o quê, moço? É lá pela avenida Você tá completamente fora de mão Moço, é aqui, moço Ô moço Eu vou dar o melhor se eu parar então Que eu vou descer Você não conhece aqui, não, onde a gente tá agora? Não, não conheço aqui, não Eu nunca vi aqui pra baixo Não é esse o caminho Eu tô aqui procurada já Eu te conheço Eu vou ligar pra polícia desse jeito Não, não precisa ligar pra polícia Vai ligar pra polícia? Pra quê? Eu vou, porque você tá... Você não... O senhor não quer parar Qual que é o seu nome, moço? Você nem fala o seu nome É Neuza O senhor não quer parar Eu vou parar, eu vou parar Mas eu paro ali na frente, moço O senhor não tá fazendo o caminho do eis O Neu... Você não é mãe daqui do youtuber? Do Joãozinho? Alguma coisa assim? O que que tem a ver uma coisa com a outra? Você é, não é ou não? Eu sou É. Ah, você pode brincar, né? Mandei eu se onde não está, mãe Meu deus, eu tô brincando Tadinha mãe, desculpa, mãe Desculpa, mãe Meu deus Mãe, meu deus Calma, a gente vai pra casa Não precisa te... Não precisa chorar, mãe Pera aí Vem cá gente Não meu amor da minha vida A gente vai ser Ligou pra polícia não né mãe Imagina-se ela ali eu falei A gente tá voltando pra casa já Não precisa chorar não Você ficou muito assustada Não você ficou muito assustada Fiquei claro Calma mãe, a gente tá voltando Tá com medo Nelson? Não, João Não, João, eu vou correr Não, Nelson, não foi minha não Bate nele, bate Vai a odd Bate Isso aí Neuza, bate Vai Vai Vai